Tô aqui de novo com a voz fanhosa Mas nós louvamos o Senhor Por esta oportunidade Graças a Deus Graças a Deus Está tudo bem, né Márcia? Tudo bem, graças a Deus Achei que meu áudio não estava funcionando Não, está assim Graças a Deus nós estamos bem Só um pouco cansadas, né A noite, essa noite hoje Não foi muito produtiva, não A gente tem dia que a gente não consegue dormir, né Parece que é esse clima ontem Eu peguei um pouquinho de ar-condicionado Fiquei desse jeito Amém Bom dia, meninas Bom dia Louvamos o Senhor Graças a Deus nós estamos aqui Estamos sendo salvos hoje Salvos Amém Deus tem criado oportunidade para que venhamos cada vez mais Mergulhar em águas mais profundas Receber conhecimento Para que tenha mudanças Mudanças de dentro para fora Isso é prosperidade A prosperidade é quando eu aceito a palavra com mansidão Está escrito na Bíblia Eu recebo ela com mansidão Obedeço Autorizo, né O Deus Espírito Santo a trabalhar Na área da minha vida Que precisa De ser liberado o perdão E que eu tenha uma compreensão sobre vingança Porque às vezes a gente só vê vingança só na ação E talvez, né Eu não vou ter uma ação Por ser uma pessoa tão educada, né De nível intelectual Eu não vou ter uma ação violenta de vingança Ou com uma falta de educação Mas bem sutilmente eu posso ficar tramando uma vingança E o pastor Luísio, ele fala muito Eu acho lindo Que ele fala sobre o silêncio E nós já falamos aqui Que nem sempre o silêncio é sábio Às vezes o silêncio é para vingar e punir o outro, né Então é maravilhoso Graças a Deus nós estamos sendo treinadas Treinadas Restauradas Corrigidas Nós estamos sendo corrigidas Nós estamos sendo tratadas Porque o Senhor quer uma igreja gloriosa O Senhor quer uma igreja Que vai pegar arcos fortes Igreja Que vai pra batalha mesmo Não é esconder, não Ai, Jesus, me esconde aqui É igreja atrevida nas trevas E gloriosa na luz Antes de fazer oração Que vocês vão falar alguns versículos, né Na hora da oração Eu vou ler pra vocês 1 Coríntios Capítulo 10 Verso 23 ao 24 Eu vou ler um pouco e depois passo pro outro Senão não vai dar tempo Aí vocês anotam, tá bom? 1 Coríntios Esse texto tá no livro 1 Coríntios Capítulo 10 Verso 23 Verso 24 E o 31 Ao 33 Então vamos lá O 23 Tá falando assim Que nós já até estudamos sobre ele É maravilhoso, né? A palavra Tá linkada Igual a professora Márcia falou A palavra está linkada Então Olha só O que está dizendo aqui Alguns dizem assim Alguns pessoas dizem assim Podemos fazer tudo o que queremos Sim, mas nem tudo é bom Podemos fazer tudo o que queremos Mas nem tudo é útil Ninguém deve buscar O seu próprio interesse E sim Os interesses Dos outros Aí fala de comida, né? Mas agora eu vou passar pro Eu vou passar pro 31 Aí o 31 fala assim Portanto Quando vocês comem E bebem Ou faz qualquer outra coisa Faça tudo Para a glória de Deus E viva de tal maneira Que não prejudique os judeus E nem os não judeus Nem a igreja de Deus Faça como eu Procuro agradar todos Em tudo o que faço Não pensando no meu próprio bem Mas no bem De todos Afim de que eles Possam ser salvos Aqui Já falou de um texto Que nós estudamos Mas nós vamos ministrar Sobre ele Nas nossas orações Porque as vezes Nós lemos Lemos a palavra Por ler, né? E não autorizamos Que o Deus Espírito Santo Venha fazer Na nossa vida E quando nós falamos De perdão Nós vamos falar De perdão E sobre vingança É um assunto Muito sério Perdão Porque se eu não Perdoar Eu não vou Entrar no céu E o capítulo Falou bem claro O capítulo Falou que se eu Não perdoa Eu não recebo Perdão Não foi isso Que vocês entenderam? As vezes as pessoas Falam assim, né meninas Estão tudo bem? Fala assim Ah, mas de novo Esse assunto Mas é um assunto Que não esgota É um assunto Que tem que ser Destinado Todos os dias Porque aqui Na minha casa Eu falo isso Para meus filhos Sobre perdão Eu evangelizo Eu mesmo Sobre perdão Porque é fácil Porque apóstolo Paulo mesmo Fala Se esforce E aqui fala Para mim pensar No outro Então você Não dá perdão Capítulo 11 Você não recebe Perdão É um assunto Sério Aqui fala muito Da condenação E do cartigo Então por isso Que nós temos Que pedir Que o Deus Espírito Santo Que Jesus Que nós vemos Jesus glorificado Ele venha com seu Olho de fogo Nesta manhã E vê no mais profundo Do coração De cada uma Dessas mulheres Das rosas De outras mulheres Que vão assistir Se tem Algo bem Escondidinho Que ainda não foi Liberado Perdão Eu vou orar E vocês Fale Fale O que foi Escrito aqui A nossa oração Põe a mão No seu coração E ontem Eu mandei o louvor Aquele louvor Nem tava Eu achei engraçado Eu tava estudando Aqui ontem E Deus mandou Aquele louvor Da Fernanda Brum E eu ouvi Ele falou Meu Deus Eu queria tanto Estar presente Com vocês Eu queria Nesse momento O desejo Do meu coração Que esse devocional Ele fosse assim Teletransportado Olha só Que loucura demais É coisa de criança Fosse teletransportado E nós estivéssemos Num único lugar Todas essas mulheres E a gente ia fazer Como apóstolo Paulo Ministrar Colocando a mão Uma nas outras Pra que a gente venha Cada vez Sentir aquele louvor Cura-me Senhor Cura-me Fecha os seus olhos Se você estiver dirigindo Se você estiver no seu trabalho Não tiver como Fechar seus olhos agora Meditar Falar Declarar Esta oração Depois você assiste Antes de dormir E fale Em voz alta Aquilo que você ainda Não liberou Perdão Porque Deus Ele traz a revelação Pra nós Aquilo que nós Não perdoamos Deus Espírito Santo Traz a revelação Daquele jeitinho Que a gente quer Se vingar Então vamos orar Feche seus olhos Se não poder fechar Os seus olhos Fique tranquilo Pai Nosso Pai Ora Candeira Nós estamos aqui Vamos falar De um assunto Tão sério Tão sério Que é o perdão E vingança E nós temos Jesus Como nosso Exemplo Exemplo De falar Pai Olha Eles não sabem O que faz Perdoa E se nós Estamos aqui Hoje Desejosos Estamos caminhando Na graça E a graça Nos chama Pra mudar E a Bíblia Fala Que caminhada Cristã É andando De glória Em glória Até alcançar A estatura Do varão Perfeito Então nós Te pedimos Hoje Pai Celestial Pai das misericórdia Peço Que o seu Espírito O Deus Espírito Santo Ilumine Cada área Da minha vida Fala agora Ilumine Deus Espírito Santo Cada área Da minha vida Nesse momento A partir do texto Que nós lemos Em 1 Coríntios 10, 23 E 24 31 e 33 Nós agora Pedimos Ilumine Se eu tenho Dentro do meu coração O egoísmo Se eu quero O Senhor Satisfazer A minha carne Se eu quero O Senhor Amado É Benção Só pra mim Se eu quero Ser Senhor Vingada Se eu quero Ser ofensiva Se eu quero O Senhor Amado Usar Esta liberdade Pra justificar O meu erro Pra justificar Senhor Não liberar Perdão Ser ofensiva Em nome De Jesus Ilumina Minha mente Se a minha mente Está armada Agora Desarme ela Pelo poder Do perdão Do sangue De Jesus Precioso Lá na cruz Que trouxe A paz A reconciliação E o perdão Que nesta E que mostre Pra mim Mostre pra cada mulher Fale Senhor Revele Revele pra essas mulheres Que estão orando agora Pra mim Qualquer motivação Ou interesse Oculto Que estiver no nosso coração Que seja só Pro nosso proveito Nos liberta Nesta manhã Novamente Do egoísmo Da raiva Do ódio Da vingança Da falta de perdão Senhor Que nós venhamos agora Entender Que a igreja É pra servir o outro É interesse Para o outro Senhor Pro bem do outro Em nome de Jesus E que eu Fala aí eu Que eu possa compreender Eu sou abençoada É pra servir Em nome de Jesus Fala aí eu Sou abençoada Pra servir E nessa manhã Fale Jesus Nesta manhã Que eu consiga te ver Jesus glorificado Na minha vida No mais profundo agora Vai com seus olhos de fogo O Senhor conhece O coração De cada mulher aqui Fala pra Jesus Jesus Tu conhece O meu coração Olho de fogo Os seus olhos de fogo Vai entrando Vai Examina Examina O meu coração Agora Examina Cuidadosamente Eu abro Eu te autorizo Examino O meu coração Cura-me Senhor Jesus Cura Cura Eu autorizo Agora Arranca Arranca Lava com teu sangue O sangue precioso Se tiver Se tiver agora Um sentimento De vingança Eu sei Como que é Esse sentimento De vingança Às vezes Nós não mostramos Esse sentimento Por sermos tão educada Mas ele fica aqui Em nome de Jesus Sentimento de vingança O pensamento Envenenando Envenenado Pela amargura Sai agora Em nome de Jesus Sentimento de vingança Pensamento sendo envenenado Pela amargura Sai agora Toda raiz de amargura Em nome de Jesus Senhor Cura as nossas lembranças Nós ouvimos aquele louvor hoje Em nome de Jesus Põe a mão na sua cabeça Senhor Aqui eu sei Que tem o arquivo das memórias Orakamdeirama Aqui tem o arquivo da memória Aqui tem lembranças Que eu chego a sentir até mal Aqui tem lembranças terríveis Cura agora Cura minhas lembranças Redite o arquivo da minha memória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Examine o meu coração novamente Eu autorizo Em nome de Jesus Eu abro o meu coração Fala pra Jesus Eu abro o meu coração Pra aceitar Nesta manhã Essa correção Eu quero aceitar Essa correção Do perdão Que é coisa séria Assim como santificação É coisa séria Assim como procurar Ter mais fome E sede de ti É coisa séria Eu abro o meu coração Pra correção Em nome de Jesus E eu venho agora Saturar a minha mente A minha mente Com a palavra de Deus O evangelho É o único Que pode me salvar É a tua palavra A tua palavra Somente a tua palavra Pode discernir o que tem no meu coração É a tua palavra É a tua palavra É a tua palavra Termina agora A intenção do meu coração Jesus Tu examina e sabe qual a intenção Do meu coração Não fala pra ele Não fala pra ele Não é fácil Não é fácil As ofensas É ofensas que às vezes São agressivas Eu preciso entender Eu preciso entender Eu preciso entender que liberar Perdão É coisa séria É assunto que não esgota Então o senhor sabe qual a intenção do meu coração Em nome de Jesus Deus Espírito Santo Abre a sua boca agora Esta oração não é só eu que vou fazer sozinha O senhor mandou esta oração pra nós É pra nós Porque o senhor fala A Bíblia diz Eu creio Por isso eu falo Abre a sua boca Porque o senhor está trazendo libertação pra nós Deus Espírito Santo Me convença Através da minha consciência Deus Espírito Santo Vai no mais profundo da minha consciência E me convence E fala Filha Libera perdão Filha É esse jeitinho Bem educadinho Mas aí tem vingança Senhor Liberta Liberta E me convença agora Deus Espírito Santo Na minha consciência E agora pelo poder do sangue de Jesus Eu libero o perdão Fala agora pelo poder do sangue de Jesus Eu libero o perdão E se você puder dizer o nome Isso eu só falo pra você Eu libero o perdão Em nome de Jesus E assim receberei o perdão Em nome de Jesus Eu libero o perdão Jesus Eu libero o perdão Pra todas as ofensas Que foram feitas na minha vida conjugal Pra minha pessoa Eu libero o perdão Para o Paulo Sérgio Saran Eu libero o perdão Pra minha mãe E pro meu pai Eu libero o perdão Porque tu vai lembrar Tu vai me fazer lembrar De que mais eu preciso liberar Perdão Porque assim eu receberei perdão Fala agora Eu libero o perdão Porque assim eu sei Que eu vou receber perdão Eu vou receber perdão Receberei perdão E eu afirmo O que tá em Lucas capítulo 6 Verso 37 Eu perdoo Fala Eu perdoo E sou perdoada Em nome de Jesus E eu cancelo agora Em nome de Jesus Eu cancelo Através do meu perdão Olha só Racandeira má Deus escuta a voz Dessas mulheres Eu chamo Céu e terra E o inferno Essa oração agora Está sendo levada Diante do trono de Deus Eu agora Cada uma dessas mulheres Vai declarar Que nós cancelamos agora Através desse perdão Toda dívida Que eu achava Que alguém tinha comigo Ou a sociedade Ou seja O que aconteceu de injustiça comigo Em nome de Jesus Eu cancelo agora Através desse ato profético Através dessa confissão Eu libero agora Eu cancelo Através do meu perdão Toda dívida Hoje eu experimento O arrependimento Oh glórias Hoje eu experimento E que esta oração Seja feita Todos os dias Nós experimentamos O arrependimento Aqui hoje E o perdão Genuíno Só através Da obra Da ação Do Deus Espírito Santo Eu creio Em nome de Jesus Amém? Amém Amém Algo sobre esta oração Porque Eu acho que não tem mais nada Para a gente dizer Sobre esses dois capítulos Antes de vocês falar Eu não vou falar mais Eu queria só que vocês lessem Na página 169 Fala Crescemos mais Quando passamos Pelas ofensas Mais desafiadoras Aquelas para as quais Não fomos treinados Então nem tudo Nessa vida Você vai ser treinada Ou nem tudo Vai ser revelado Explicado Ai Jesus Por que o senhor não mostrou? Por que o senhor não falou? Eu estava jejuando Eu estava orando Mas Crescemos Nós crescemos E eu preciso entender O que é a lei do amor Eu preciso acreditar Nessa lei espiritual Não é eu que estou falando Billy Graham diz Tantos homens diz É a Bíblia que diz Se eu semeio o amor de Deus Eu vou colher o amor de Deus Mas eu preciso estar consciente De fazer orações ousadas Igual essa Nós precisamos de escrever orações Para falar Não, espera aí Não está certo não Eu vou agora desafiar É o mesmo E eu encerro aqui Essa oração vai estar gravada Assiste mais tarde Vai para dentro do seu quarto Chora Chora Fala Eu creio nesta oração Eu creio Vou repetir de novo Eu vou falar agora O nome do meu ofensor Eu vou falar o que aconteceu Na minha vida Amém Então está aberto aí Para vocês falarem Sobre o que vocês sentiram Nesta oração Como que este capítulo Falou com vocês E quando vocês falarem Semana que vem Nós já termina este livro E louvamos o Senhor E esse tempo agora O tempo é para vocês Esse momento Eu não sei quantos minutos que falta É para vocês E depois a Márcia Encerra o coração Final Amém Beijos Falta 20 minutos Nossa Tem muita coisa Para vocês falarem Pode falar Acho que a Ana está querendo falar Se ninguém falar A gente encerra aqui Né Márcia É verdade Eu acho que Já foi assim O Espírito Santo Tinha de fazer Ele fez É verdade Verdade Se alguém quiser falar Alguma coisa Quiser que eu pause o vídeo Às vezes Você fica Sem É com vergonha Né Porque Está gravando Né Gente Eu quero testemunhar Eu quero falar alguma coisa Mas não quero que vá para o ar Então Faz isso Tá bom Fiquei à vontade Oh Jesus Obrigada Quando vai falar A respeito de perdão E vingança A gente tem muita vergonha De falar Eu sei que Todas aqui Tem testemunho Eu tenho muito testemunho Mas eu não posso tirar A oportunidade de vocês Porque o senhor falou Que é necessário falar Porque vai chegar dias Que nós não vamos ter o direito De falar É verdade E quem fala muito isso Ensina o pastor Luiz O pastor Luiz fala Deixa o povo falar Deixa falar que não acredita Deixa falar que crê Deixa propagar outra fé Porque vai ter um dia Que eu também quero de falar Mas vai ter um dia Que nós não vamos ter esse direito Então eu tenho assim Muito testemunho De falar de perdão E vingança Mas o senhor falou Filha Não é você Agora é elas E eu respeito Se vocês não desejar falar A Márcia vai tirar aí Não vai gravar Mas às vezes é muito vergonhoso Quando fala de perdão E vingança E às vezes É irmã Neide Nesse jeito tão educado Eu às vezes não gosto Nem que me chamem de irmã Neide Às vezes a sua amiga do céu Aqui Naquela educação Naquela fineza O senhor revelou pra mim Que tinha vingança Então Beijo pra vocês de novo Já fechei aqui a minha fala Vou deixar acesa à vontade Eu vou lhe pegar água Posso falar? Me ouve? Sim Estamos ouvindo Essa oração Ela foi tudo Ela Me trouxe algo É igual a Irmã Neide falou Parece que a gente tem uma dívida Com a ofensa Com aquilo que nos fere Cria-se Tipo um vínculo Nos bloqueia De trazer o perdão E essa oração Ela foi tudo mesmo pra mim Porque me trouxe paz Eu tinha um ministério infantil Onde eu era líder Na igreja Achava que era tudo Achava que Que era meu ali Um dia a pastora veio E me tirou o ministério Aquilo Nossa Até hoje eu choro Mas assim Hoje eu posso falar pra vocês Que choro com mais tranquilidade Que o espírito me revelou Hoje nesse exato momento Que nada é da gente Doeu muito 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 mesmo Né E nessa oração Eu liberei perdão Liberei muito perdão Que agora Que agora A gente fica preso Com essa falta de perdão A gente fica preso A pessoa A nossa autoridade A quem devemos ali Obediência E Deus vem E Deus vem trabalhando E Deus vem trabalhando isso comigo Entendeu Entendeu Eu precisava muito A minha oração A minha oração Que ele tenha tirado isso do meu coração Libera isso da minha vida Porque a gente tá na terra Que é pra servir Né irmã Neide Igual você falou A gente tá na casa de Deus É pra ser abençoada Pra servir mesmo Né Pra não Pra tá guardando Esse tipo de coisa No nosso coração Porque isso nos bloqueia Até mesmo Alcançar os nossos propósitos Né As nossas bênçãos Né E é isso Eu queria dividir com vocês Amém Glória a Deus Eu tava Orando também Assim É No dia que Que a Débora sofreu o acidente Eu fiquei Meu Deus Fiquei Tão Assim Depois que passou o susto Aí eu fiquei Se aquele cara Não tivesse vindo pegar a bicicleta A Débora não tinha sofrido o acidente E Fiquei Realmente Me senti E a gente quer Fazer umas orações Assim Queima ele Jesus Ai justiça Só que eu aprendi Uma coisa Eu ouvi Não sei Alguém enviou Alguma coisa Eu ouvi Assim Que quando a gente Ora Acho que foi até Ivanete É Acho que foi a irmã Ivanete Que mandou Que quando a gente Ora por alguém A gente tá ligado Naquela oração Né Foi Isso Lá no Instagram Tomar cuidado Exato Tomar cuidado Com o tipo de oração Que a gente faz Porque quando a gente Pede justiça Pra outra pessoa Deus ele vai tratar Com justiça Comigo Também Porque a gente Se ligou Na oração Eu falei Jesus Ainda bem Que eu fiquei Quietinha Caladinha Mas assim A gente Fica com isso Sabe Ei Eu vou entregar Pra meu Deus Sabe E hoje em dia Nós estamos repletos De louvores Que tem essa Vingança Né Que aí Massageia o nosso Ego Falando Meu Deus Vai Massacrar Meu inimigo E tipo Sim Sabe Você Fica nessa Eu vou te entregar Pro meu Deus Viu Tá pensando Que não mexe Comigo Não Então a gente Tem isso Né Que realmente É um Senso de vingança Mas Ele fala Né Minha É a vingança O que tem De ser feito Deus vai fazer Não precisa A gente interferir Olha Davi Davi Ele O quanto Ele sofreu Né O quanto Ele sofreu E no momento Certo Deus agiu Deus fez Né Então nós temos Os exemplos Citados no livro Né José Davi E Gente Olha Que 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 testemunho Mais lindo De Estevam Né Estevam sendo Apedrejado Ele tinha Todo o direito De falar Pra Deus Deus Queima Todo mundo Aqui Porque ele Era um pregador Ele era um Diácono Exemplar E de repente Ele tá sendo Apedrejado E ele Simplesmente Faz igual Jesus Pai Perdoa eles Porque eles Não sabem O que estão Fazendo Né Então assim Marcia Desculpa aí Eu lembrei aqui De algo aqui Que as pessoas Às vezes Perguntam Pra gente Assim ó Pai Fulano Nunca te pediu Perdão É igual É igual Ela falou A gente acha Hoje a cultura Da esfera religiosa Pensa Que ter resposta De oração De ofensa É alguém chegar Até você Pedir perdão Ainda usa As outras pessoas Ah não Fulano Até hoje Não te pediu Perdão E eu tinha Essa cultura Olha que coisa Horrorosa Hoje eu entendo Fulano Nunca te pediu Perdão Ele não tem Dívida Comigo Ele não tem Dívida E apóstolo Paulo fala Pra vocês entenderem Que eu falo Que eu não quero Falar Mas eu vou Lembrando Olha só Eu fui criada Desse jeito Eu fiquei Anos Dentro do meu Casamento Esperando o meu Marido Pedir perdão Ele não tem Dívida Comigo Aí hoje Eu entendo Eu falo Meu Deus Eu quero Falar Pra um monte De mulheres Eu quero Falar Olha a cultura Aí o apóstolo Paulo fala Que eu tenho Uma dívida De amor Sim Eu tenho Uma dívida De amor E que ele Possa se olhar Pra mim E ter essa dívida De amor Porque é o amor De Deus Não o amor De mulher Claro que é necessário Ter esse amor Mas a gente Entenda Essa lei Espiritual Era isso Que eu queria Que eu tava Lembrando aqui Agora Porque vocês vão Ver que pessoas Vão chegar Assim Ah Você vai pedir Perdão Lá pro seu Pastor Porque ele Nos capítulos Tá ensinando Sobre isso Sobre a liderança Você deixa de ser Boba Eles tem que pedir Perdão pra você Você vai pedir Perdão pra sua mãe Seu vizinho Aí Ou então Ele Às vezes Não vai ser necessário Esse ato Né Mas se Deus te tocar Mas às vezes As pessoas São usadas Pra dizer Pra você Até hoje Fulano Não te pediu Perdão Vem pra pegar Lenha Pra como te falo Que tá escrito na Bíblia Pra tiçar o fogo No seu coração Por isso que a gente tem que tomar Muito cuidado É verdade Perdão Ele Perdão é bom Pra quem pede Né Acho que eu aprendi Eu aprendi Dessa forma Porque a palavra Do Senhor Jesus mesmo Pai Perdoa Já tá aí O ensinamento Que o Senhor Jesus tão perfeito Tão puro Pediu que o Pai Não nos perdoasse Sendo que nós É que estávamos fazendo O que era errado É verdade Então assim Eu acredito muito Muito no poder Do perdão Vocês estão falando Aí dessa questão De Ah porque assim Às vezes a gente É boazinha Assim Educadinha Aí eu tô pensando aqui Porque De verdade Gente Eu oro muito Pedindo pra Deus Que eu tenha um coração Que perdoa Porque Ela falou uma coisa interessante Ela orou pedindo Amigas de Deus Então ela Tá vendo em nós Amigas de Deus E o Senhor nos ensina A perdoar Você quer perdoar Pra valer Ora por quem te ofende Eu tô te falando assim De experiências Da minha vida Ora Eu sei que não é fácil Mas ora Eu já fui muito Ofendida na minha vida Muito 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 E eu um dia Eu gostaria muito Um dia de contar Meu testemunho Mas assim Eu queria que a gente Tivesse juntas De verdade Olhando o olho Um andar a outro Assim Eu acho muito importante Sabe Porque Foi nessas dificuldades Por favor A gente precisa Foi nesses momentos Que eu entendi Eu já fui tão ofendida A ponto de olhar Pra minha ofensora E falar assim Eu te perdoo Você não tá sabendo O que você tá fazendo E dessa pessoa Olhar pra mim E falar assim Você é assim? Eu falo Sou Porque eu sei O Deus é quem tem crido Então assim Graças a Deus Meninos É um testemunho Que eu conto Eu até hoje Eu não orei Sabe Pra Senhor Mata Senhor faz isso Faz aquilo Deus abençoa Eu já levantei De madrugada Pra orar Por pessoas Que me feriram Muito Pedindo que o Senhor As abençoasse O abençoasse Sabe Então assim Eu acho que é um aprendizado Pra vida da gente E a gente só cresce A gente recebe Do Senhor Quando a gente aprende A ter um coração Ensinável A perdoar Eu tô falando aqui Que é fácil não Viu Porque a gente passa Por cada coisa Mas assim Nós somos amigas De Deus Amém E não existe nada melhor Do que ser amigo De Deus A gente precisa Caminhar nessa luz Meninas A gente precisa entender Que o Senhor É a nossa justiça Sabe Ora Deus Fez isso comigo Senhor Mas tu sabes Eu não posso entender Agora Mas Abençoa essa vida Pai É porque eu acredito Que é assim Que a gente vai Viver Jesus Porque foi assim Que ele fez Ele tava sendo Crucificado Sabe A gente só Solta barrabás Solta barrabás Um ladrão Um malfeitor E a gente pôs ele Na cruz E tanto amor Tanto perdão Né Perdoa eles Tanto que ele foi ofendido Meu Deus Como Jesus foi ofendido Gente E nós estamos aqui hoje Sabe Declarando Nós te amamos O Senhor é o rei Do nosso coração E olha Que bênção Ele escuta Ele nos ouve Glória Então A gente não seja Ao gosto De ninguém Sabe Que a gente Aprenda a orar Falando Deus perdoa 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 E eu friso De novo Meninas Não é fácil Não Mas a gente tem Um Deus Que é maior Nós temos um Deus Poderoso Pra fazer O que a gente Nem imagina Então vamos Realmente aprender A perdoar 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 Porque Isso é bom Pra gente Deus me dá Um coração Limpo Meu coração Não é lugar De sujeira Eterno Meu coração Nasceu Pra te adorar Me dá Um coração Igual ao teu Não é assim Que a gente canta Coração disposto A obedecer A cumprir O teu querer Então me dá O teu coração Eu tô sofrendo Por isso Pontua pra Jesus Sabe Porque ele quer Ouvir a gente Eu tô passando Por isso Por isso Por isso Então o senhor Visita aquela pessoa Traga a consciência Traga a consciência Do erro Do engano Que essa pessoa Possa ver Jesus Através de mim Então é assim Que tem que ser Meninas É oferecermos perdão Sabe O perdão Que Deus O Deus Que Jesus pediu Pro Pai nos dar Que eu acredito Que a gente vai longe Porque a gente Tem que ter Essa convicção Sabe Hoje Eu não sei O nome dela Que tá escrito Motorola Que eu fiquei Muito tempo Sem vir É a Erika Na Erika Hoje a Erika Falou pro coração Sabe O senhor me pediu Amigas de Deus Olha a nossa responsabilidade Nossa Quando ela disse isso Eu falei pra Deus Nossa Deus Que responsabilidade Ela tá me vendo Como amiga de Deus Então eu tenho Que ser diferente Então eu tenho Que ter um coração Que perdoa Um beijo Dois minutos E eu tô aqui Conversando Nesses dois minutos Aproveita com essa vozinha Tão amiga Que você tem Ora com a gente Amém Ora sim Deus abençoe Que nós tenhamos Um coração Ensinável Pai Que nós possamos Perdoar Quem nos ofende Jesus São tantas ofensas Às vezes a gente Pensa que não vai Aguentar E às vezes Sabe o que é pior Jesus É que vem de pessoas Que a gente ama tanto Que a gente quer também Que a gente preza Mas a gente tem Que a gente tem Que entender Pai Que o Senhor Também sofreu isso Através de Jesus Então que nós Saibamos Perdoar Quem nos ofende Pai O Senhor Nos ensinou Na oração Pai Então Então Pai Querido Eu te peço Pelo poder Do nome De Jesus Que é sobre todo Nome Pai Entra Nas nossas mentes E no nosso coração E ensina-nos A Deus A perdoar A quem nos tem Ofendido Pai Que a gente Viva Assim Aqui na terra Assim como é no céu Pai O céu é lugar De alegria É lugar de perdão De amor Então Jesus É aqui Pai É aqui nesse plano Onde nós estamos Hoje Traga-nos um coração Que ama Até mesmo Quem nos ofende Quem nos Quem nos aponta Quem nos quer O mal Pai Sabe por quê? Porque nós temos Jesus Que é maior por nós O Senhor é maior Em nossas vidas Então eu clamo Ao Senhor Nessa manhã Eu não sei a história De nenhuma delas Aqui Pai Mas o Senhor Conhece Nós sabemos O quanto é difícil Pai querido Sermos ofendidas E às vezes Temos que nos calarmos Às vezes Pai querido A gente precisa Sofrer o dano Então que a gente Tenha esse entendimento Pai Que nada Passa desapercebido Que a gente Para refletir O Senhor Que a gente Possa Pai querido Mostrar Para essas pessoas Que nós temos Um Deus poderoso Que pode ser Que a gente Possa mostrar Que nós somos Pequenos cristos Na terra Pai Eu não me canso De dizer isso Faça-me Senhor Pequeno Cristo Na terra E tanto que Jesus Sofreu Pai Mas em nada Senhor querido Ele foi abalado Porque ele sabia Em quem ele estava Firmado A gente precisa disso Senhor Saber de quem E onde nós estamos Firmados E aí Obrigado.